Música Fala galera, aqui é o Alphanyu e eu estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez vai ser um vídeo muito bacana Bora falar quais são os jogos novos que a Uvilex irá fazer para dispositivos móveis E a Uvilex publicou em sua página oficial no Facebook Que eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você ver e ficar ciente de toda essa informação que sai direto Sai lá depois um outro dia, no máximo 2G aí, eu tento trazer um vídeo aqui no meu canal Então eles publicaram lá para saber quais são os próximos jogos que a galera quer que lance aí para Android Eles também cogitaram lançar um PC Boost Simulator Mas ele está apenas com 7% de votos, é claro que não vai vencer Mas pessoal, também quero falar que eu sou agora parceiro oficial da Uvilex Soft Eu tenho um contato com o dono, então qualquer informação que vocês quiserem Eu falo com ele ou trago até mesmo uma entrevista com ele Eu estou trocando uma ideia todo dia quase com ele no Skype Algumas informações ele até pergunta, porque ele quer trazer uns jogos que eu vou estar falando aqui E às vezes me pergunta alguma coisa que fica bacana para o pessoal do Brasil Então se você tiver alguma dica aqui nos comentários, ele vai estar assistindo esse vídeo Então deixa aí nos comentários alguma dica para ele nesses jogos aí que ele vai estar fazendo E eu vou estar tentando passar uma lista para vocês que o link vai estar aqui na descrição Se você quiser ver algum jogo que eu falar aqui para sair, você vai lá e vota no site Que o site vai estar aqui na descrição, é bem fácil você votar Eu acho que só precisa, eu acho que nem precisa confirmar É só entrar pelo Facebook se eu não me engano, eu precisei só fazer isso Então tem aqui, perguntando qual o jogo futuro que você quer que a Uvilex faz Onde tem opções de jogo, eu vou estar falando essa lista Que é o TAC Simulator, o Flyknight Simulator, acho que é um simulador de voo Que também tem um simulador de Truck Simulator, que é uma escavadeira Que é um jogo de controle simulator, você trabalha na construção E também tem o American Truck Simulator, mano Que top mesmo, mano Que da hora seria fazer aí um American Truck Simulator para celular Eu vou deixar meu voto no American Truck Simulator Daí tem um outro jogo muito bacana Que eu não acho que não vai, tem apenas, deixa eu ver quantos votos tem nele Tem 12 votos, 1% só no Farmer Simulator Eu não vou votar nele, não gostei Tem também o Sleep Simulator, que eu não sei o que é isso Daí tem o Police Simulator, se eu não me engano o Police Simulator está ganhando Com 299 votos Porém a própria Uvilex se pronunciou falando assim Ah, foguinho, a gente vai fazer, mesmo se não for votado o Police Simulator Mas é o que está ganhando Então, é certo que vamos fazer já o Police Simulator Então é certo que o segundo ganha A segunda, se eu não me engano, é o Fight Simulator Deixa eu até ver o que é esse Fight Simulator Se eu não me engano, é de voo, né Um jogo de voo que está com 195 votos O American Truck Simulator está com 185 votos Uma diferença bem pouca, o Tax Simulator está com 1 voto a menos Está com 184 votos Peraí, tem outros jogos aqui O Police Simulator, que você vai trabalhar como policial Eu estou apostando bastante nesse jogo Então eu não vou votar, não perca tempo votando o Police Simulator Ou vote nele, você que sabe, né Mas eles já falaram pra mim que é certo que eles vão fazer esse jogo Não importa se ganhar ou perder Porque o pessoal gostou demais dessa ideia Porém, eu acho que eles vão estar fazendo Porque é um jogo que vai dar bastante sucesso Que é o Police Simulator que eu lançar Ou quando tiver informações de qualquer outro jogo que eu vou estar passando aqui Vai ter um vídeo Que é o Police Simulator O Fight Person Shooter Que é um jogo de FPS Porém, não está com muito voto Eu acho que o Vilex não ia manjar fazer jogos de FPS Que não está no leigo deles trazer um jogo de FPS E tem o PCB Simulator Que eu acho que não vale a pena Porque tem muitos outros jogos aí De ônibus para PC E também vai ser pago Eu prefiro mais um jogo de celular Onde eu posso estar gravando E vocês podem estar jogando aí em seu dispositivo Android, OS, Windows Phone Eu não sei direito Vocês vão estar abrindo uma ampliação Para outra plataforma aí de dispositivo Que é o WP, o Windows Phone Mas eu acho muito cara Bacana o American Truck Simulator Eu acho que vai ser bem da hora mesmo Deixa eu estar voltando aqui American Truck, voto Aí, voltei aqui no American Truck Então está com 186 votos, galera Então, se você quer um American Truck Simulator Para celular aí da Vilex Deixe seu voto lá Você só precisa mesmo do Facebook, mano É só ter o Facebook lá E você vota lá qual você quer, mano Eu vou falar três jogos Que eu acho maneiro a Vilex fazer de pancada O Police Simulator O American Truck Simulator O Tax Simulator Ou até mesmo o quarto Que é o jogo ali de voo, mano Porque o FPS, mano Eu acho que não está ali na cogitação deles Não está no amplio deles Não tem aí um conhecimento tão grande Para estar fazendo jogo de FPS Tudo bem, o jogo da Vilex Muita gente fala que é de papelão Mas eu acho que é bem bacana Porque quanto mais jogo, melhor Quanto mais diversão, melhor Então, pessoal, vote O link vai estar aqui No topo da descrição Também a página da Vilex Vai lá e curta E também, muito obrigado pela Vilex Ter fechado a parceria na hora Eu mandei Eu estava conversando com o dono Ele mora na Romênia Mandei as mensagens tudo em inglês Utilizando o Google Tradutor Mandei mensagem Você se faz para saber com o canal do YouTube Ele falou que sim Pode até ir no canal da Vilex O meu canal está lá em parceiros E eu acho que também vai ter uma plaquinha No próximo jogo da Vilex Do meu canal lá Muito maneiro mesmo Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O link está aqui na edição Vote lá em qual jogo Deixa nos comentários Também para nós trocar uma ideia Qual o jogo que você acha mais bacana A Vilex está produzindo aí Para celular Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Tem mais um vídeo hoje no canal Às oito e meia da noite Para você que não assistiu os três vídeos Já saiu hoje no canal Dá uma passada no canal Para você estar conferindo E tchau E tchau